Olá, TG, o carro é forte, pô, vamos atrás. Bora, bora, bora. Rápido aí, patrão, eles vão ter que reforço, vai, vai, anda. Relaxa que eu vou abordar aqui. Vai, anda, maluco, desce o carro forte que a gente já se vê ver. É blindado. É blindado, é? Nunca que atravessa aqui, rapaz, mas tá seguro aqui dentro. Dispara, Roupy, dispara, Roupy. Roupy, Roupy, Roupy. Roupy, Roupy.